Olá, seja bem-vindo a Center Garbine. Apresentamos a linha de cooktops CCP da Crys Air. Os cooktops a gás CCP da Crys Air contam com queimadores italianos de alta performance, Sabaaf. O poderoso tripla-chama, ideal para cozimentos rápidos e receitas que precisam de altas temperaturas, também se destaca. Todos os queimadores contam com sistema de segurança, válvula de gás stop, mais Child Safety Lock. Além de acendimento automático, deixando o uso muito mais prático e seguro. O resistente acabamento em aço inox é atemporal e combina com todos os estilos de cozinha, das tradicionais às super modernas. Suas robustas trempos em ferro gusa trazem durabilidade para o cooktop, além de aquecer as panelas de forma homogênea. Disponível em três tamanhos de cooktops, 60 cm, 75 cm e 90 cm, a linha CCP ainda conta com dois modelos de dominós. Dominó tripla-chama e dominó com dois queimadores. Linha de cooktops CCP da Crys Air. Há temporalidade e alta performance na sua cozinha. Se você tiver dúvidas sobre esse ou outros produtos, fale com um dos nossos consultores. Eles estão sempre prontos para te atender.